Fala galera, o Marcos tá dormindo, a Claudia tá trabalhando Então eu vou aproveitar pra lavar essa loucinha aqui marota, ó Que delícia Vou tomar um cafezinho também enquanto o Marcos não acorda Pra depois que ele acordar aproveitar o tempo com ele aí A gente brincar, ou a gente vai no parquinho, a gente vai ver se faz alguma coisa Ou também a gente vai na piscina, porque tem piscina montada, ó Tem piscina montada hoje, moleque doido Então eu vou correr aqui, que já já ele tá acordando Não, 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 não Nem tem pilha esse controle, por que que você quer tanto esse controle? Por que que você quer o controle, ele não tem pilha, ele não faz nada Faz sim, você que não sabe, não entende dos controle, fica falando Vai embora mesmo? Pra deixar o pai aqui? Nem acordei ainda, tô tonto pai, me deixa Não é porta automática não, fi? É sim, é sim Ô menino Volte aqui Que cabelo é esse? O que aconteceu? Vamos pentear assim Deixa eu ver agora Agora sim Vamos colocar o chinelo? Tá falando com o Mickey? O que você tá falando com o Mickey? Isso aqui é pra você subir, ó É pra você subir aqui e pra lavar a mão Aí você sobe e lava a mão, entendeu? Um beijo no Mickey? Não pode beijar onde você coloca o pé Dá tchau pro Mickey Dá tchau pro Mickey Tchau O que que tá acontecendo aqui? Olha, vim pra piscina De novo? De novo A água deve tá quente, né? Nossa, eu tive que esfriar a água Sério? Tava muito quente É, porque fica pegando sol o dia inteiro Eu tava pensando agora quando tiver muito sol aqui no quintal Trazer o todo pra cá pra cobrir a piscina É verdade Senão eu ainda tenho que ficar trocando a água da piscina todo dia Nossa, tá morninha agora, tá legal Melhor assim do que gelata, né? Assim não passa frio Só passa frio, passa frio nessa piscina toda hora Marcos, o que que você achou da piscina? Achei uma merda O sol foi embora A água tá fria E eu tô roxo Batendo os dentes Tô passando frio nessa merda Você não gostou muito Sua primeira experiência com uma piscina? Achei uma verdadeira merda E esse é o horário mais ou menos que o sol vai embora mesmo do quintal, né? Umas oito horas É, olha a hora que o Marcos tá na piscina Oito horas da tarde ou da noite é considerado? Ó, oito horas da noite Olha o céu Olha o céuzão azul Fica até estranho falar oito horas da tarde, né? Não é que tá escurecendo dez horas na noite agora? Pelo verão Quase às dez Assim eu não me queimo, né? Porque eu sou muito bronzeado Aí minha mãe tem que passar protetor cinquenta Protetor cinquenta Minha pele não aguenta Essa água se durenta Você é caixara, Marcos? Não, sou caixarinha Vamos cortar o cabelo de novo? Fazer um corte de caíro? Vamos cortar com máquina dessa vez, né, amor? Cortar aqui bem curtinho Mudar o visual dele É, tipo, passar máquina na lateral assim Em vez de fazer tudo na tesoura Máquina na lateral e atrás E aqui tirar na tesoura a parte de cima É que cresce muito rápido Não sei Não sabe o que? Passar maquininha Não, pô, mas passa um número legal Que não fique muito baixo Em vez de passar um Passar a três Mas isso é um bebê Bebê tem cabelo de bebê Sou bebê nada, sou nada Sou semi-adulto, não tá vendo? Tô numa piscina sozinho Ah, sozinho Tô numa piscina sozinho Sei brincar de Hot Wheels sozinho E sei comer sozinho E sei falar xixi sozinho Você sabe falar xixi? Fala xixi Fala, Marcos, xixi Urso Fala xixi É a marcha? Urso Urso Ai Xixi É só pra falar, não é pra fazer Tá na água É, não pode vestir na piscina Fala xixi Xixi Já saiu da piscina? Não vai querer mais brincar? Sou caissara Nasci na praia Tenho poder De ficar branco o ano inteiro E não morrer Na batalha Minha fé não falha Eu sei viver Sem sandália Chapéu de palha Vou te dizer Santos, Praia Grande Oceano Vila, Tupi Já morei no Samambaia E no fundo do meu vi Não me conhece Acha que eu sou paulista Deve ser pela cor Deve ser moralista Na baixada não é fácil Ser branquelo Era...